Primeiramente, eu quero pedir desculpa porque os áudios dos meus vídeos estão saindo bem mais baixos, por quê? Porque eu tô sem computador, porque o meu gato quebrou e eu tô editando, fazendo tudo pelo celular, eu tô trabalhando pelo celular, eu tô cuidando das redes sociais pelo celular, traduzindo, eu tô com a C em braço. Então, né, vamos relevar. O segundo que eu quero dizer é que eu tô, não sei quantos meses, tentando editar esse vídeo e pra ser sincera, nesse exato momento que eu tô gravando, eu ainda não decidi qual versão dele que eu vou postar. Tô dançando maravilhosamente em todos eles, não. Mas é uma música do Chesky, mas com o amor que eu não sei, ela me contagia. E eu sinceramente não sei qual das roupas que fica melhor no vídeo, qual parte que eu tô menos desengonçada. Mas, enfim, o objetivo vai ser pra mostrar a minha evolução, que eu tô conseguindo dançar um pouquinho mais, tô quase desmaiando igual eu tô. Mas, diferente de antes, que nem meio desmaiando eu não consegui, então tá beleza, tá joinha. Então é isso, espero que vocês não gostem. Gente, tira o preconceito com o BTS. Por exemplo, eu odeio funk, mas eu não fico falando toda hora que eu odeio funk. Se eu vejo alguém dançando funk, que é dança legal, ok? Eu não vou lá dizer, ah, ridículo do caramba, eu odeio funk. Eu odeio funk, se é dança... Não, gente, se você não gosta, você só não assiste. Eu gosto, cada um com o seu gosto, gosto é que nem nariz, né? Mas é isso, beijinhos. Ah, eu tô com barriga. Tô com dor no estômago, eu tô com medo. Tô fingindo que eu não tô, mas eu tô com medo. Ai, Senhor Jesus, Deus me defenderá. Beijinhos, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto